O aluguel atrasou, cheguei lá, voltou, mas não tô nem aí Mas já sei o que eu vou fazer, vou lá com você Acho que estou louco, mas não consigo te esquecer Agora eu sei o que é sofrer, meu amor, é como um vício que sei em você A cada dia eu me perco mais em você, me perco mais em você A cada dia eu me perco mais em você O aluguel atrasou, cheguei lá, voltou, mas não tô nem aí Mas já sei o que eu vou fazer, vou lá com você Acho que estou louco, mas não consigo te esquecer E essa sensação que tomou conta de mim, é como um vício que não consigo desistir A cada dia eu me perco mais em você A cada dia eu me perco mais em você O aluguel atrasou, que eu vou fazer, vou lá com você Iê, 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 iê